Voltamos com a terceira parte do Indicando Canais Parte 4, domingo E o primeiro é a minha amiguinha, a Bela Beloca Ela é a Bela Bela, Bela, Beloca Ela é muito legal, muito especial Assista os vídeos dela Os vídeos dela são legais Bela, Bela, Beloca é muito legal Então passa lá, Bela Beloca Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique É a Bela Beloca Passa lá, viu gente Vamos ao segundo O segundo é as Arunas Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique Não se esqueça de deixar o joinha maroto E compartilhe em suas redes sociais Suas redes sociais É as Arunas, passa lá, viu gente Terceira é minha amiguinha Duda Torres Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique Beleza? É o Duda Torres E não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais Tá bom? Vamos à quarta A quarta É o Mundo da Bianca Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique É o Duda Duda Desculpa gente É o Mundo da Bianca Desculpa Mundo da Bianca Tá bom? Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique A quinta é o Coisas da Bia Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique É o Coisas da Bia Passa lá, viu gente Que é muito legal O trabalhinho dela Tá bom? Fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique O sexto é o Mila Miluca Mila Miluca Mila Miluca Mi, 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 mi Mila Miluca Passa lá, gente Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique É o Mila Miluca E vamos agora para o sétimo, beleza? Então passa lá Mila Miluca Ok? Ok? O sexto é o Mimi e Diversão Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique É o Mimi e Diversão Passa lá, viu gente E vamos ao sétimo O sétimo é minha amiguinha Duma Duma BR Tá bom? Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique Passa lá na minha amiguinha, Duda, viu E deixa o seu joinha maroto Vamos ao oitavo O oitavo é o Cacau Gamer Blox Da minha amiguinha Kawane Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique Beleza? E deixa o joinha maroto O nono é o Laura no Japão Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique Beleza? É o Laura no Japão Passa lá, viu? O décimo é o Marcia TV Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique É o Marcia TV E não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais Beleza? E fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique O doze é o Mariana Gamer Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho Mariana Gamer Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique Beleza? É o Mariana Gamer Tá bom? Passa lá e deixa o joinha maroto Tá bom? Fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique Vamos ao doze O doze é o Maluca Lise Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique Beleza? É o Maluca Lise Passa lá, viu gente? Vamos ao treze O treze É o Lorena Lorena Rodrigues Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique Beleza? É o Lorena Rodrigues Vamos ao quatorze Vamos lá O quatorze É o PitTuber Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique É o PitTube Passa lá, viu gente? E agora vamos ao Quinze último Vamos lá O quinze último É o Melanie Gomes Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho E fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique Beleza? Passa lá e deixa o joinha maroto pra ele Beleza? É o Pedro É o Melanie Gomes Passa lá, viu gente? Então, gente Esse foi A terceira Terceiro bloco Indicando canais Vamos ao quarto e último Beleza? Voltamos já já Tchau 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 Tchau